Os estudantes do Colégio Estadual do Paraná vão voltar às aulas amanhã, mas não no tradicional prédio que passa por reforma. Desde portas e janelas até telhado e piso, quase tudo por aqui vai ganhar cara nova ou será restaurado. As obras no Colégio Estadual do Paraná, maior e mais antigo do estado, com quase 5 mil alunos, começaram em dezembro do ano passado. Um investimento de quase 20 milhões de reais. Um colégio de 172 anos, em que nesse período não teve uma intervenção tão importante e tão profunda na preservação dessa memória arquitetônica do estado do Paraná. As obras no Colégio Estadual vão durar cerca de um ano. Durante esse tempo, alguns alunos matriculados aqui terão aulas em outras quatro escolas localizadas na região central de Curitiba. Os alunos que voltam à rotina escolar amanhã terão aulas com os mesmos professores que trabalham no Estadual. O acompanhamento pedagógico e administrativo também será feito pela mesma equipe. A infraestrutura é um dos elementos muito importantes para a aprendizagem. Então, estar em um colégio renovado, reformado ou restaurado, no caso, vai ter mais qualidade de ensino, vai melhorar a vida de cada pessoa que estiver aqui dentro, principalmente dos estudantes. E um bom retorno às aulas aos alunos dos colégios estaduais.